Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, estamos de volta e vamos voltar a falar do Diablo, das coisas que têm acontecido. É óbvio que se vocês já estão fartos deste assunto, meus amigos, é muito simples, fechem o vídeo, amigos, na mesma. Para todos aqueles que querem voltar a bater um papo sobre o Universo Diablo, sobre as coisas que estão a acontecer, hoje vamos fazer um novo react, desta vez um react do Quincy69 e aqui do nosso amigo do canal DM Diablo, que é um canal novo, criado recentemente, já vamos falar um bocadinho sobre eles, ok? Mas só queria deixar aqui alguns avisos antes de ver, portanto aqui é um tema que eu achei interessante e vou continuar a fazer. Muitos de vocês estão a ficar furiosos por eu estar a fazer este tipo de conteúdo, meus amigos, ninguém tem que assistir o conteúdo, Se vocês não gostam do conteúdo, é só fechar e eu vou continuar a fazer ainda mesmo porque faço com todo o prazer. E é essa a ideia do meu canal, fazer o conteúdo que eu quero fazer para as pessoas que gostam de me assistir. Se por alguma razão não me gostam de assistir ou não gostam do conteúdo, é simples, é só fechar o vídeo, ok, meus amigos? Então vamos lá, este vai ser um vídeo longo, porque este vídeo original tem cerca de 24 minutos, portanto eu ouvi isso já. Vai ser um react longo, provavelmente vamos duplicar o tempo, se vocês não tiverem tempo agora para ver o vídeo todo, deem uma pausa e vejam depois porque o papo vai ser longo. Outra coisa, eu tive o cuidado de não trazer a camiseta do Path of Exile, porque sei que muita gente ficou ofendida, não era a minha intenção de ofender ninguém, é a roupa que eu costumo usar, mas hoje tive o cuidado de trazer uma camiseta vermelha, que são as cores do Diabo 4, e portanto espero que ninguém na internet fique ofendido por causa da roupa que eu estou vestindo, ok? E por outra coisa, espero que mais uma vez ninguém interprete mal as minhas palavras, eu sou um apaixonado do jogo tal como vocês, também quero dizer que tudo o que eu falo não é para atingir nenhum criador de conteúdo, eu fiquei, recentemente eu fui informado pelo meu amigo Vigia e pelo meu amigo Mano, os dois tiveram acesso antecipado ao jogo, portanto os dois tiveram a jogar o Diabo, os dois provavelmente vão lançar conteúdo a partir do dia 30 nos seus canais, nada do que eu falo é para atingir esses dois criadores de conteúdo, que são excelentes criadores de conteúdo, são meus amigos, gosto muito deles, são trabalhadores honestos no seu canal, fazem um trabalho fantástico, e se há pessoas que merecem todo o apoio da Blizzard, são eles os dois, ok? Portanto, eles os dois juntamente com o Mega, são provavelmente os criadores de conteúdo no Brasil que eu mais admiro, que eu mais sigo e que fazem um trabalho mais honesto, e eles merecem de tudo, tudo aquilo que eles têm foi feito com trabalho honesto e com muita paixão, aquilo que nós fazemos, que é criar conteúdo e partilhar os nossos conhecimentos. Portanto, galera, não há tretas aqui, o meu foco será sempre a empresa. Nós estamos a falar da empresa, das coisas que a empresa faz, e não propriamente dos criadores. Muita gente falou, ah, é porque você está com inveja, porque não foi selecionado. Galera, é óbvio que qualquer criador de conteúdo quer ser selecionado. É óbvio que eu não fiz o que era necessário para ser selecionado. Ninguém está aqui a falar de mim. Não tem nada a ver com eu não ter sido selecionado. Agora, também vos digo, se eu fosse selecionado como foi o Mano, como foi o Vigia, como foi este cara no vídeo, eu fazia exatamente a mesma coisa. É óbvio que nós temos que ser honestos. Se vocês têm um canal de YouTube e têm acesso a um conteúdo privilegiado, vocês vão usar esse conteúdo. A questão não é essa. Nós estamos a pôr a questão do ponto de vista da empresa, do que devia ser feito. Porque, se não, acontece como eu, que, pondo na condição de eu ter que pagar 20 euros para ter um acesso antecipado de 4 dias, eu senti-me obrigado a fazer. Porque, senão, eu estaria-me prejudicando a mim próprio. A mim próprio e os views do meu canal. Portanto, se eu tivesse acesso antecipado ao Diablo 4, eu estaria jogando e eu estaria fazendo os vídeos. Porquê? Porque, se eu não fizesse, os criadores ao meu lado iam estar fazendo e eu estaria sendo prejudicado. Então, o correto era a empresa não fazer esse tipo de acesso. Mas vamos fazer com o vídeo, porque já estamos aqui com uma intuição muito longa e vamos ver o vídeo. Então, o Queen69, na sua stream, fez um react a um vídeo deste cara. Só que, como está na Twitch, a Twitch não tem a tradução automática, eu decidi ver o vídeo do react do canal do YouTube, deste YouTuber, em vez de estar a fazer react à stream do Queen. Mas eu deixo aí na descrição o link, se vocês quiserem ver o stream, em vez deste vídeo no YouTube, o react original do Queen. Ok? Mas se por uma questão de poder ter a tradução automática para pessoas que não entendem bem o inglês, poderem assistir a este react, eu estou vendo o vídeo no canal do YouTube deste YouTuber. Ok? Então, vamos lá. Eu estou olhando para o meu analítico e aí foi um view bump de cerca de 180 views em um minuto, e eu sei que acontece apenas uma maneira. Eu estou sendo fechado por Asmigo, ou eu estou sendo fechado por Quinn. Eu fui e encontrei, e foi Quinn este ano, então eu pensei, vamos ver o que o seu reação é para o meu resposta para o Diablo 4 drama. Então, vamos ter uma grande círculo-jerk-o-reaction drama aqui, vamos lá. Então, tem um grande Diablo 4 drama acontecendo e isso realmente envolveu seu pai. Então, o que eu vou fazer é, eu vou explicar o que o drama é. Eu vou explicar o que eu estou envolvendo o drama. Oh, shit. É um react, do react, do react, do react. E vocês perguntam, Epi, porquê que isto é interessante? Porque o que me interessa é o conteúdo. Não interessa a forma, não me interessa a palhaçada, o que interessa é o que está sendo dito. E o que está sendo dito é um papo interessante. Para quem não sabe, vamos cá recapitulando. O Quinn 69, o Stabler, streamer super conhecido, youtuber super conhecido, cresceu bastante no POE, cresceu bastante no Diablo 3. Eu o conheci no Diablo 3. O Quinn 69, de agora, eu vou chamar 69, para não ser mais fácil. O Quinn 69, nome em português, eu o conheci no Diablo 3. Ele está muito diferente do que é agora. Ele transformou-se nos últimos anos e isso fez com que ele crescesse, não é? Ele transformou-se numa pessoa que tem o tipo de conteúdo mais direcionado ao público que mais dá sucesso no YouTube e no stream. Portanto, foi super inteligente. Só mostra que ele é uma pessoa super inteligente que foi para o público mais jovem. Ele hoje tem uma live muito mais focada na palhaçada, na zoeira e isso faz sucesso para ele porque tem muito mais público. Por causa disso, isso não faz tanto o meu género, não é um streamer que eu assisto. Nem no Path of Exile, nem no Diablo. Raramente eu assisto conteúdo do Quinn. E quando assisto, normalmente é sempre no YouTube, em que é conteúdo editado, mais focado no conteúdo e não no formato. No outro lado, temos este cara que eu conheci no Rei de Shadow Legend, que era um criador de, que era um chamado uma Big Whale, aqueles caras que gastam muita grana no jogo e fazem conteúdo mostrando o que é que é possível com muita grana no jogo. Eu soube que ele depois, recentemente, passou para o Diablo Immortal, atrás do sucesso do Diablo Immortal. Também foi muito a fundo, tanto que o Quinn, pelo que eu sei, tem como referência ele como sendo um dos maiores criadores de conteúdo no Diablo Immortal atual. Não sei se é verdade, eu não sigo, não é? E agora ele saltou para o Diablo 4 com o sucesso do Diablo Immortal. Ele agora está aproveitando o sucesso do Diablo 4 e fez um canal de YouTube novo, que é este canal que eu vou pôr aí na descrição. Deem uma olhada que ele está fazendo guias. Ok? Portanto, ele teve acesso antecipado e está produzindo conteúdo e vai produzir conteúdo apenas de guias e de truques sobre o Diablo 4. Ok? Então, dito isto, vamos continuar a ver o vídeo. Eu amo isso, porque ele sabe que ele está a fazer algumas memes do vídeo, sabe? Ele sabe o que está acontecendo aqui, eu vejo. Os streamers tiveram acesso ao Diablo 4. Para o Rondon Max a stream, Blizz gave acesso ao acesso, etc. Ele chegou até o nível 59, yada, yada, yada. Então, o Quinn não teve acesso ao Diablo 4. Ou a AliEx. O AliEx. O AliEx. Esse não foi muito grande de um jogo até que eles anunciaram algo que era a corrida para o nível 100 Hardcore. Você vê, eles anunciaram um prêmio para poder ser um dos 1,000 pessoas que fizeram. Eles vão ter uma grande statue que eles vão construir. A grande statue vai ter todos os nomes de pessoas que o nível 100 Hardcore primeiro. Eles vão colocar isso na statue e isso é um prêmio, a sentiment. Isso aconteceu em outros games de statues. Eu acho que EVE Online foi uma das as que isso aconteceu. Subnautica, eu acho que eles colocaram todos os fundadores e a statue e foram saídas para o bottom do oceano. Para te dar uma ideia, isso é algo que alguns games fazem. É para cair. É para cair. Agora, como eu envolvido nisso? Eu tenho acesso. Ok? O que? O cara que faz jogos mobile, o cara que faz Diablo Immortal teve acesso e o Quinn que é uma lenda não teve acesso. não deixa de ser engraçado. Claro que há muita gente agora num chat dizendo Ah é, mas o cara é um traidor. O cara agora só quer saber do POE. Galera, não sejam ignorantes e quando eu digo ignorantes por desconhecimento das coisas. Pô, o Quinn não é ninguém que vocês queiram deixar de fora. O Quinn é dos maiores streamers atualmente de Action RPGs. Se não o maior e deixam o cara de fora, não sei que ganha de seleção é essa, mas vamos continuar porque eu penso que é a coisa mais interessante. baby. Pera, quem faz isso? Olha o cara, olha o cara. A lota de pessoas recebem por, 30. Todo I.C. Vain's guy, todo o Diablo, é tão estúpido. Por que eles dariam a todos os jogadores como esse cara? Por que é que não deram a quida? Não sei por que eles não deram a quida. Talvez marketing ou PR ou lego fosse que isso é uma ideia ideia dar ao quida. Isso que ele diz é importante porque ele está a dizer assim como é que eles não me deram a mim e deram aquelas pessoas as piores pessoas que podiam ter dado a chave que é aquelas pessoas que vão dissecar tudo o que há deixem-me dizer que eu já vi este react estou reagindo a segunda vez eu vi este react porque eu queria saber se tinha alguma treta ou não então eu já vi este react tenho que ser sincero com vocês portanto eu sei o que é que vai dizer e por isso é que é importante e é por isso que tendo sendo um vídeo do Queen eu quis ver antes não vá ter alguma treta mas realmente tem algumas tretas mas também tem uma mensagem importante que eu acho que vocês deviam ver então ele está aqui falando como é que eles não deram a ele mas deram àqueles tudo que existe no jogo vão postar na internet e vão tirar a graça completa do jogo a todo mundo para para me para a little bit more about the drama stuff I don't know if he talking about me as the worst possible person to have the game I feel like these types videos are really more of my bread and butter but fair enough let's engineer all the fun out of the game and make the most OP single button shit possible and then so they can make guides and make as fast as possible I will agree with one point which is that I would actually prefer this wasn't a thing over a thing because what it effectively does is it's an arms race now it's like data mining in games like I because it's he is to say a partir do moment that someone has the knowledge all we have to go behind the knowledge because it's exactly it's it's why I fico furioso when people say I say I don't have this thing of seleccioning a galera to do content this is super desleal with other creators of content and people ask this it's it's because you not selected it's obvious that if you are a creator of content you want to do equal to equal it's obvious it's so strange to aceitar this if you are in your work and you are competing with your colleagues in your work you want to get to the you won't gain your your place it's going to be to you it's 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 you to want to you but it's obvious that it's impossible to everyone equal to equal and it's obvious that there's people that will be prology all but the point of the company is if it's very right to do it's not one thing is you give to reviewers one thing is you give the site of the site of guias when you give a site of the game you know that the guy will disc the game do jogo galera por que que eles puseram 3 dias antes por que que eles não puseram assim os reviewers podem lançar 3 dias antes os caras dos guias tutoriais só pode ser lançado no início do jogo no lançamento ok por que por que que eles fizeram isso hoje é dia 29 amanhã dia 30 esta noite vai estar a internet cheia com vídeos deste cara com vídeos de outros caras Porque se vocês não fizerem, vocês vão estar perdendo com a concorrência. Não é? Se vocês... Imaginem o Mano e o Vigia. Os dois são amigos. Mas, cara, os dois vão ter que fazer conteúdo. Porque imagina, se o Mano não fizer, vai estar fazendo o Vigia. E aí o Vigia toma vantagem. Se o Mano não fizer e o Vigia fizer, é ao contrário. Os dois estão competindo. Sendo amigos, trabalhando em paralelo, os dois estão competindo pelo mesmo público, em português. Todo mundo tem que correr atrás. E se eu estivesse lá na lista, eu ia fazer mesmo. Eu ia estar fazendo conteúdo também. Porque a empresa obriga-me a isso. Nós queremos estar de igual para igual, competindo todos. Nós estamos todos trabalhando e competindo no meio. Claro que competição é uma palavra muito forte. Na realidade, a gente aqui, ninguém deseja mal uns aos outros. Mas vocês querem ter as mesmas oportunidades. E depois, no final, cada um vai ter o público que tiver em função da sua qualidade. Não quer dizer que eu, por estar na frente, vou ter mais público que o outro. Mas eu parto da mesma, no mesmo lugar. Vou ter as mesmas hipóteses. E depois os viewers é que decidem o que é que querem ver, qual é o conteúdo, que acham que está melhor feito. É assim que tem que ser. Assim é que está correto. E quando a empresa é a própria empresa a destabilizar isto, é aí que o negócio não faz sentido. E este é o grande problema do negócio. É por isso que eu admirava este cara no Red Shadow Legend. Porque ele fazia as coisas, fazia os clickbaits, fazia os vídeos. Ele é super analista no YouTube. Ele faz as coisas e não tem problema nenhum de falar sobre as coisas. Porque é realmente assim. Vocês têm que entender como é que funciona a máquina e fazer conteúdo em função. Por isso é que eu não critico a galera que faz um determinado tipo de conteúdo sabendo que é o conteúdo que a galera quer ver. Se vocês estão fazendo o conteúdo que a galera quer ver, quem é que está errado? Se calhar ninguém está errado. Se calhar é o sistema, é a máquina. Se calhar é o público que devia procurar um conteúdo diferente, mas não procura, procura isto. E é óbvio que agora no início do lançamento toda a gente vai procurar qual é a build melhor, qual é o farm melhor, como é que desbloqueia os altares da Lilith, se eu quiser fazer PVP, como é que... Toda a gente vai querer saber tudo. E vai procurar. Então faz sentido haver conteúdo se a galera quer procurar. Agora, quem é que dita as regras? É a empresa. A empresa é que tem que poder dizer o que é melhor para o jogo. O que é que é melhor para a experiência inicial do jogo. É a empresa. Não está nos jogadores, nem está nos criadores de conteúdo estabelecer as regras. E, portanto, aqui a atenção tem que ser toda para a empresa. Não, 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 por de desigualdade aqui, mas, eu acho, é fair enough para dizer, Coi, não tem como até as vezes o ano que eu fiz? Até a ano que eu fiz? Eu ainda não... Eu ainda não tenho a aula mesmo tendo até que a mesma quantia, porque era boa conteúdo. Eu acho que nós todos os quais estão fazendo o mesmo. E e provavelmente haveria terei a atenção de acesso à vida. Eu estava lá na funeral que eu got a informação que havia de acesso à块 para o acesso, e eu estava 3 dias de trabalho. Eu estava de playa, até mesmo. Então, quando eu回o, eu tinha que muito tempo, porque ninguém sabia que havia de acesso à volta. Tudo o acesso xinamento. Todos os vagos do que tinha certão. I think multiple people Weren't able to start for like any day We had no idea this was coming So when it came out and everyone's go 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 You better believe your boy's gonna do it Because at this point it is a YouTube arms race And I am trying to win the war So let's go Give it to Kotaku guy Give it to IGN Not these motherfuckers For this race Okay about that there was actually a media PR review That they did give the game to So to be fair IGN and PC Gamer And those people actually did get the game Before me even a long time before And the actual very first game Play that went out the full in game By the way way longer if it was for months Way longer than the one we played The in game was to in game players Not content creators People that played Diablo games long enough There was no special treatment for content creators To get into it It was everybody So tons of people that were playing every game D2, D3 Yes even Diablo and Mordo People that had played hours and hours and hours Into the game Got access to it That's why there's plenty of random people They know just as much If not arguably more than some of us To be fair It was an older patch It is out of date The balances are different So it's probably unreliable Isto que ele está dizendo é importante Que ele está a dizer que Na realidade Outras pessoas tiveram acesso ao jogo Jogadores Para testar o jogo E que tiveram acesso ao jogo completo Ok Era outra versão Patches antigas O jogo pode ter mudado um pouco Mas tiveram acesso E ninguém sabe quem são esses jogadores São jogadores aleatórios Que agora vão estar jogando E ninguém está falando nisso Que se calhar está tudo viciado na mesma Porque o cara que teve lá na beta Ou na alpha fechada E que teve acesso à versão final do jogo Ok Versões antigas Mas jogou para caralho Vocês viram Alguns leaks Aí saindo De galera jogando do endgame Level 100 Paragon e tudo E lá matando os bosses E essa galera agora vai estar jogando Provavelmente vai ganhar Vai estar lá no top E vai ganhar o negócio E E E ninguém vai saber quem é Ainda bem que não há dinheiro embubido Senão ainda seria pior Elevante informação Eu não vou debater Nesse ponto E eu não vou dar essa Ainda não Se eu quiser ir para a raça Deixe-me fazer Perfeitamente claro Eu não estou fazendo Hardcore Eu não me engano Não me engano O nome de uma estatua O que eu quero é Youtube views O que eu quero é O que eu quero é Põe 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 Guides E compartilhar Todas as informações Eu só quero ver Você faz tudo É isso 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 Eu quero que eu for isso Se tivesse acesso Se tivesse energia Para fazer Nesta altura Provavelmente não iria fazer Porque não tem nem vida Nem energia Mas se tivesse Ia fazer Segue-me Mas eu confio Que vemos Um criador de conteúdo Que, vamos dizer É elegível Para isso Que vai acertar Esse prêmio Isso é uma grande treta Isso é uma grande treta Isso é uma grande treta Que eu já vi Algumas pessoas Dizer Ah Ah, mas a galera Nem vai aceitar um prêmio Cara, agora Que está todo mundo Apontando o dedo Claro que a galera Não aceita o prêmio É a mesma coisa Quando houve a treta Da whitelist No POE Para quem não sabe Houve uma liga Em que houve Uns streamers Que estavam dentro De uma lista Que tinham acesso Privilegiado ao servidor Então, quando todo mundo Tomava DC Os caras Entravam à frente De todo mundo Quando o negócio Começou a dar treta E todo mundo Começou xingando isso Os caras vieram Pô Eu tirei-me da whitelist Eu não quero ter acesso A whitelist Mas os caras Já falaram isso Quando a treta Começou a ficar pública Quando todo mundo Começou xingando Enquanto os caras Estavam usufruindo E não havia treta Ainda rolando Os caras não falaram nada E aqui é a mesma coisa Agora a galera Agora que houve a treta E que caras como eu Fizeram estes vídeos E o Queen E o Zizanani E outros Muita gente fez Não foram só estes Eles disseram Ó Se eu ganhar Eu não quero O meu nome lá Claro Agora É fácil Fazer E o Zizanani Que o que nós temos É considero An advantage I can think of A couple I can certainly Think of a couple I mean You know It says Only speculation To be fair Now they've been Called out publicly Maybe they won't Right But I mean If people are Willing to cheat And butt And break the rules And to claim Leaderboard positions In like Previous games Okay To be fair I don't know All the Diablo drama Like I didn't play Diablo 3 as much I have a few hundred hours In it back Just cause I played MMOs a lot I was probably Playing RuneScape During the time All these guys Were doing Diablo I don't really know The Diablo drama So The other content creators Yeah That's probably fair I don't know If the people Claim it or not I'm just looking at From the obvious Like PRL Of I think it would be Stupid As a YouTuber And a public person To try to claim A prize in front Of a bunch Of angry people I mean That's like It's like Going up on stage To take a trophy You know When you're an adult And you just somehow Scammed your way You know a movie That's spelling bee Where it's like You're Lero An adult Competing against children And he wants to Take the prize In front of the angry parents That's literally This situation I don't see Why anyone Would ever do that Are you kidding me Of course They could cheat I mean If they're willing To like Literally Bought I 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 O Vigia Não sei se o Vigia Vai ficar ofendido Quando eu estar Expondo isto Mas eu ontem Estava falando com o Vigia E o Vigia Também não conhecia Este assunto Galera Eu no outro dia Estava 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 assistindo A uma live E uma pessoa Que ela sabe quem é Quando vê este vídeo Falou Eu estava lá É uma pessoa Que eu gosto Um amigo meu Considero amigo Não é Falou no chat Uma coisa que é Ah Eu discordo Com o Epic Porque os caras Estão selecionando Quem merece E se os caras Selecionarem A galera E a galera Estava muito chateada Pô Eu não concordo Porque eles Foram procurar Os youtubers E os streamers Que realmente Eram fiéis E que estavam jogando E que merecem É verdade Tem pessoas Lá Os caras Foram escolhidos Que merecem Vigia Humano Muitos Escrevidores de conteúdo Que são verdadeiros Criadores de conteúdo Que merecem E que fazem Um trabalho fantástico Na comunidade Que vão fazer Que fazem há muito tempo Que estão trabalhando Para caralho Em prol do diabo E merecem Galera Mas não sejam Inocentes Nem ignorantes Outra vez Não é todo mundo Cara Vocês não podem Achar Tipo Por vocês não saberem Não podem fazer Uma afirmação dessas Não Você está Está com ciúmes Ou com inveja Ou está no mimimi Porque não foi selecionado Os caras Porque os caras Só selecionaram Quem merece Galera Tretas E o Queen Está falando exatamente De um desses caras Galera Eles escolheram Eles estão na lista Caras que nem sequer Jogam Diablo Estão na lista Caras que nem sequer Fazem conteúdo De Diablo Nunca mostraram Nenhum interesse Em Diablo E estão na lista E estão na lista Por quê? Porque são grandes Criadores de conteúdo Faz todo sentido Ou que são grandes Criadores de conteúdo Num Path of Exile Ou num outro jogo qualquer E eles querem Que essa galera Esteja lá E que traga E que mostre O Diablo Faz todo sentido Ninguém está contra isso É marketing Mas a gente tem que ser realista Não digam o que é quem merece Só tem caras que merecem Não Tem caras que merecem E caras que é uma questão de marketing E eu se fosse líder da empresa Fazia a mesma coisa Tem que puxar a galera grande Por isso é que o Queen Devia estar na lista E não está Não faço a mínima ideia O que o Queen está falando É que na lista Tem caras que foram Banidos do Diablo 3 Por usar botes Um dos caras Esse cara que ele está falando Ele foi Houve uma treta Enorme Que o cara Corria Estava correndo Na race E estava correndo Contra o Queen Por isso é que o Queen Nunca mais esquece E chamou isto a atenção Que o cara Estava correndo Contra a Queen Contra a Queen E usava botes De Paragon Para upar o Paragon Ele e a guilde toda dele Foi banida Do Diablo Na altura Do Diablo 3 Porque estavam usando Botes De farm De Paragon Esse cara Está lá na lista Entretanto O cara abandonou Cresceu Já redimiu-se Não usa mais E entretanto Virou youtuberzinho Querido Dentro da comunidade Tanto Que Nem o Vigia Conhecia dessa treta Mas é verdade isso E o cara Foi escolhido Então não venham dizer Que é os caras Que merecem Tem lá caras Que são É tipo no P.O.E Galera Que é RMT Que é conhecida Por RMT Depois é chamada Pela empresa Ou tem um destaque No jogo Galera Não sejam inocentes Não sejam inocentes E vocês tem aqui Um caso Não sou eu Ah o Epic Tem badge É o youtuber pequeno É o Queen Um dos maiores Se não o maior A falar E apontar o dedo Cara Tem lá caras Que foram banidos Do jogo Por usar botes Por usar botes De razer E é o que ele está falando Vocês já acham Que esse cara Que tem essa personalidade Não ia usar Todas as vantagens Possíveis Para ganhar a corrida Se ele no passado Já foi banido Por usar botes Para vencer Corridas No Diablo 3 Vocês já acham Honestamente Que esse cara Ia ser honesto agora Pô Não sejam inocentes Cara Abram a pestana Acordem Para a vida Deixem de ser Ignorantes No sentido Que ignoram As coisas Que estão acontecendo Unironicamente 20% É meu último desejo To watch To watch you Play Again No live No live do Queen Vocês nunca sabem O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Mas o Queen é isto Ok Um Anyway 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 I mean If people are willing To literally break to US And literally Yeah Yeah And here we have Quinn Acting like his streamer privilege Isn't the biggest unfair advantage In the whole game Shut the fuck up Shut the fuck up Okay Let me continue Let me continue Are you gonna find another one? You gonna do another one? Or are you good? Probably one more There's always gonna be one more Am I good now? You're bathing the extra one It's gonna come now Vocês vêem como é que ganha Como é que um streamer Hoje em dia ganha dinheiro? O Queen é uma máquina De imprimir dinheiro Ok 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 If people are willing To cheat And break the rules Mutaram ele Mutaram ele Pagaram pra mutar ele Reparem como o cara Não É que super entende A galera paga Pra mutar ele Uma máquina De imprimir De dólares Ele certeando Deve estar a pensar Tipo Olha os dólares Que eu já ganhei Isso é muito sério O que ele está dizendo Você não pode ignorar isso Esse cara foi selecionado E se eles acham que Get away With getting an advantage And then Cheating in a competition Of course They fucking would Mas everyone talking if I mean Ok To be fair I didn't say 100% Nobody ever I said my best guess Alright I'm estimating here If someone Goes out Announces They're going for it Takes the advantage Puts their name On the statue Like it's gonna be The name on the statue That has the most Gum stuck to it Like I'm just saying It would be stupid To do it I'm not saying I can 100% Predict every person On the planet I just don't see I don't see Why anyone would Is really my point Alright To be clear Why is everyone talking if Why is everyone talking if Why is everyone talking if Okay I myself will say it freely Pay to unman Pay to unman Right here It's such a fiesta bro I want to pay to unman I'm even talking In fact I think it's a giant L take When people say We don't have an advantage I myself will say it freely We have a Massive advantage In fact I think it's a giant L take When people say We don't have an advantage Because the advantage Is real life knowledge It's a fucking L take You heard it here From Diablo Amor themself Diablo amor themself It's a fucking L take Claro que é uma vantagem We have an advantage That's why you guys Are going to watch the YouTube Because we know What we're talking about Because we got in early So I think It's obvious in a lot of ways If we get more views Because we have an advantage And we're able to make the guides That is obviously There's a reason You're clicking to choose And watch the videos It's because you know That we have had time In the game More than other people So it would be done with me To deny that advantage Now if you want to know Blizzard's take on this Rod Ferguson did a tweet Saying Our accounts are being deleted See you guys in six days He's talking to us The early reviewers Can you talk about The same creators competing In a race event You guys announced This gives an extreme Unfair advantage This is not a new season Setting a precedent Of unfair advantages Is not a good look Rod's response is How does deleting All their progress And making them start At the same time As everyone else Give them an unfair Call them out Destroy them Destroy them Diablo amoro This guy is the Diablo Immortal and Julia They're probably The biggest number one I think the correct term Terminology is Diablo Immortal Farmer They're probably The biggest number one Diablo Immortal Content creator That's who he's talking Right now Jan That's true Just try Vocês já viram O que ele disse Ele disse É por isso que eu gosto Deste cara Porque Ele não tem papas na língua O Quino falou assim Galera Reparem Este é o maior Diablo Immortal Contra Enjoyer Portanto Amante Do Diablo Immortal E ele disse Não não Enjoyer não Farmer E quando ele está a dizer Farmer Não é Farmer No jogo É Farmer De dinheiro Farmer De Youtube Ele é o cara Que mais Aproveita No Youtube O Diablo Immortal Para fazer Girar conteúdo Para tirar dinheiro Com isso Que era exatamente A atitude dele No Raio de Estado Legend E todos os jogos Que ele jogou E ele sempre Disse isso Ele sempre foi claro E é por isso que eu acho Graça Porque o cara Não tem tretas Ele faz os vídeos E diz o negócio Galera Este vídeo É só para aproveitar O hype Vamos lá Eu tive aqui Analisar o Youtube A trend Esta semana É falar mal Do Do Genshin E vou fazer um vídeo Falando mal do Genshin E é assim Que o cara faz conteúdo E não tem Papas na língua Para mostrar Não deixa de ser Engraçado Advantage In my opinion This is probably An L-Take I don't have L-Take Rod You heard it From the album Model himself Fucking L-Take Problem Which I'm freely admitting This gives us A knowledge based A knowledge based advantage Probably an L-Take It is an L-Take You know what He's right I'll upgrade it to It's definitely An L-Take Because I I think it's obvious I say this in the video But it is obvious It's really obvious I think Blizzard's response I think is whacking A little bit Of like being able To admit what's going on With that being said As far as myself goes Let me give you my response And my personal take on this I myself Like how I said before Do not care remotely About this prize I don't Okay I don't care if my name's on a statue I also am not playing hardcore Because I want to make videos My primary focus is as a YouTuber My primary focus is as a YouTuber Building my YouTube And what I want is knowledge If somebody was going to be mad Who's a smaller creator It's like It's not fair You got advantage to YouTube Sure It's still shit I still think it's shit though Do you not think it's shit? Like I still Of course If you've got the advantage The thing is If I had access to the game I wouldn't have played it I still think it's shit It would have been so much better If the YouTubers Just had to play the game At the same time as everyone else I mean I kind of get his point with this Because to be honest Like none of us knew The early access was coming Like I was out of state When it happened I know this on my phone I'm days late And I'm realizing like This is This is a Like a big deal Like you basically have to do it If you want to be a YouTuber So not only did it put like Extra pressure On me Where I have to do Spend 20 hours a day To catch up And all that Which is insane But it increases The ever You know Army Meme Por isso que a galera Dizia no meu chat Pô Epic Se você não gosta dos 20 dólares Não gasta pô Ah se você está descontento Com o jogo Não joga Cara Não é assim que funciona Na vida pô Não é assim que você Ah você está descontento Com o meu país Sai do país Está descontento Com o trabalho Sai do trabalho Não é assim que funciona Na vida cara Você tem contas Para pagar pô Você não pode Sair do seu trabalho Só porque seu patrão Está sendo uma merda Você sai se puder Você não sai no seu país Porque o seu país está mal Você sai se puder Se conseguir Não é fácil sair Você tem sua família Tem uma data de coisas Não é assim que funciona Na vida E a mesma coisa Um criador de conteúdo Ah você está desanimado Com as tretas do diabo Abandona o diabo Cara Isso lá é possível Primeiro porque eu adoro o jogo Primeiro porque eu quero jogar o jogo Segundo porque eu quero Fazer conteúdo do jogo Não é tipo Está descontente Joga fora Não é assim que funciona Na vida cara Nem vocês fazem isso Só um idiota É que não manda um comentário desses Cara Não é assim galera Eu entendo que vocês possam dizer isso Tipo assim Ah é porque Quer saber Joga foda-se Mas vocês sabem Vocês não são idiotas cara Vocês não são burros Vocês sabem Sabem que não é assim Não é jogar fora Porque não pode jogar fora cara Você tem Que reclamar Para as coisas mudarem E sabe o que é engraçado É que as coisas mudaram Os caras mudaram o negócio Os caras proibiram a galera De ganhar o prêmio Então Faz sentido ou não faz Eu nem estava participando Eu nem quero saber do hardcore Mas a gente Quando vemos Nós quando vemos estas coisas A gente tem que reclamar A gente tem que protestar Senão é uma festa cara Senão as empresas fazem o que querem Senão Electronic Arts lançam o Anthem E depois cancelam E jogam foda-se Para quem comprou Os caras lançam o Overwatch Vai ter PBE E afinal já não vai ter PBE Os caras no PUE Há um tempo Que lançaram um negócio na shop Que ia fazer com que a gente Tivesse que gastar uma data de dinheiro Para abrir box Uma coisa assim Cara A galera reclamou E eles passaram Uns minutos Tiraram o negócio da shop O que? Vocês querem que a gente Aceite tudo? Não cara Tem que reclamar E só reclama Quem gosta Só reclama Quem gosta Do jogo Quem verdadeiramente Gosta do jogo Quem está se cagando Pô jogo Não se dá o trabalho O que é o jogo É o mais Exciting Quando Todo mundo É clueless Mas eu também Acho que Esses dias Provavelmente É um RPG Todo mundo Vai ser Min-max O todo Genre É sobre Min-max No segundo Você vai No jogo Eu Persoalmente O que é o estilo Mas é o que As pessoas Querem isto é outra coisa que eu acho fantástica que o cara está dizendo galera reparem o que é que ele está dizendo neste preciso momento eu odeio fazer guias eu preferia fazer outro tipo de conteúdo e isto vai me dar razão aquilo que eu estava a dizer mas ele sabe que para ter sucesso o conteúdo que ele tem que fazer é guias porque ele analisa o Youtube nos vários canais do Youtube que ele tem e da experiência que ele tem isto é o que a galera quer consumir eu podia estar fazendo aqui um vídeo maravilhoso sobre a minha experiência a jogar de algo o que a galera quer saber no dia 1 ou quando o cara pudesse lançar é o guia cara, é como farma, como ganha como acaba aquela quest e é isso que ele vai fazendo mesmo sendo o conteúdo que ele não gosta e é isso que ele vai fazer e é isso que ele vai fazer e é isso que ele vai fazer eu não vou falar com ele eu não vou falar com ele eu gostaria que ele não seja a coisa que ele vai fazer mas eu também acho que eu acho que os dias são over just como o dias de no battle pass em any game just como o dias de early access etc e se o argumento é é isso que ele vai fazer 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 eu tenho abençoar Diablo games for over a year at this point eles put me in porque eu tenho 15 milhões views on Diablo games então eu ganho meu spot em lá as far as the early access goes different conversation we're talking about in-game advantage I'm not even trying to claim this because I'm not doing hardcore and even if I was I'm not going to claim this and I don't think any of the people that are doing hardcore can't talk about they would it seems very obvious that if you go out there and announce you're doing a world if they didn't get called out they would are you kidding me? are you kidding me? well yeah but I didn't say if they don't get called out they're not going to do it I said because they're going to get called out so you can't say that oh well of course they will and then literally only be oh well except because of the only fucking thing I mentioned like come on they would are you kidding me? they're concerning like I mean we're talking about literal people botters like they're platforming Diablo 3 botters they absolutely fucking would now they probably won't do it I mean yeah what do you do draw us the line at botting yeah well that's the thing right getting a slight not a slight advantage getting advantage from playing the game early I mean is he gonna I mean if you bought if you bought you're gonna absolutely do that right now they probably won't because they're getting called out but if they thought they could get away with it again I don't know anything about Diablo drama I don't know anything about anybody that bought it or anything I'm newish to the PC side of the community here okay so I don't know this seems like some bad blood between some people there's something going on and he's talking about somebody specifically I can see the chat naming one person I'm not gonna get involved because I don't know what's going on but like I think my logic was pretty clear people aren't going to do it because they are going to get called out in fact he literally says well unless because they're going to get called well that's what I'm saying so like I'm not going to dispute his point because I don't I don't think he's arguing with me I think he thinks he's arguing with me but he's really not his first hardcore you get the world's first hardcore you get one of the thousand hardcore or something and then you're like I did it like everyone's gonna roast you I think that part's pretty obvious and for that reason I think most of the creators myself included are just focusing on whatever it is they want their content to be about we're content creators we're creating content expose them Blizzard needs to tell us dude why haven't the people got early access and they're not saying they got early access and they actually are just playing right like what what do you guys think I don't know I don't know anything about that I don't know why you wouldn't say you got early access like it's what do you guys think if you think you think that people have early access would say that they had early access would say that they were playing the game because he's going to say now something that is important I think they're so bulls to have said because if they already tell them they'll call attention to their channel they'll tell them I was I was watching a video on force gaming in which he said guys I have great news about Diablo 4 and then I went to say and he said ah galera a novidade that I have to say is that I have access to anticipate so as soon as I get the embargo I will launch some videos so the guy really didn't have anything to say in that video but he made a video saying that he had something to say when he launched the embargo so the guy could do this video clickbait that he called the guys to go there so the guy is winning just with the fact of saying that he was there that he's going to say that he's going to say I have to say that he's going to say that all people could have access as people should have said that they had access they would have to go there a information because it's a tal thing today now there is a treta but what is right is that the people could not say nothing the people could have released the videos and all the people will know but if they don't release the videos they could have been there and then they would have a advantage and no one would never know they could have or they could have record the videos to launch and then they could have tinham todos gravados e nunca ninguém sabia que o cara teve acesso antecipado. Está aqui algo que eu não sei. Eu não sei o que é que eles pensaram. Estou meio na dúvida. O que vocês acham? É free real estate, as far as I'm concerned. It's one of my best videos. People are going to click on it. And even the people that don't like you are still helping you. I mean, you know this, bro. Look, right now, literally, there's somebody that's posting a clown on your face. So, like, my concept is like, it's kind of the same thing. Like, we're going to talk about it. I don't know why somebody wouldn't announce that they're in it. I would think it's free real estate. And if they're hiding it or something, I don't get what difference it makes. If we all, like, I got early access. The only difference is I said I got early access. Exposing them, I don't know who these people are. I only ran into two people in game literally the entire time because there's so few people on the server that, like, pretty much we all have our own instance, as far as I can tell. So I actually don't know all the people that made it. I would be curious to know myself because I was told there was basically 30 people and I would like to know if that's accurate. What do you guys think? Let me ask you Ben's guy permanently. Why don't you say Gaben it is a bit of a player than me while you're at it? Why don't you say Gaben it is a bit of a player than me while you're at it? I had it for sure Gaben it is a bit of a player. So, that's my take on it. I see it through the YouTuber lens of, effectively, I only really care about making YouTube videos. I'm not doing hardcore anyway. If they come up with any type of prize race or anything for softcore like I'm doing, I happily will announce it right now no matter what it is. I won't take it because I don't fucking care. Because unless their prize is going to be guaranteeing that I get 100,000 subscribers out of nowhere on YouTube, I don't... Let me get the schedule. It's a banavator, I'm guessing. Let's see if it's a banavator. I'm going to ban him first. I'm going to check if it's a banavator. It's a banavator, I'm going to get out of here. I'm a kid created 30 minutes ago. He's called Lylia69, dude. Congrats. You can go for the ban speed run, dude. I don't care. All right? Personally, I don't care. I live in Alaska. Some statue in the middle of buttfuck nowhere that I'm not going to ever see. Doesn't matter to me. I'm in a cabin in the woods in Alaska. I'm never going to see this thing. Why would I care? I doubt anyone's even going to see my name on it, to be honest with you. So, don't care remotely about the competition. Some people might really care. Obviously, people on Reddit. Yeah, my model's based. Dude, this video, dude. He did this whole thing without a single cut and perfectly transitioned in a way that almost looked like he was editing it in like a post-processing. But I think he just did the whole thing live. I'm really impressed. It's actually true. And if I didn't have to go let my cat in previously, then this video would have been done in one cut also. Impressed. They care. They're getting very angry about this. This guy's talented. Kind of hard sometimes for me to take Reddit's opinion serious. He's talented. Because most of their posts are literally them hating themselves and posting about other subreddit dog shit, which it is. So, in my personal opinion, there's a lot of people getting mad, but there's a lot of people getting mad at a lot of things. So, I've since lost the ability to understand what the community actually thinks because everyone gets mad at literally everything anymore, and I'm trying my best to go out here and be reasonable, give base takes, tell you exactly what I think, be like, yes, we have an event. So, why don't you be base in the fact and say that you think it's a bad idea that they gave a bunch of fucking theorycrofters to the game early so that they could theorycraft the fuck out of the game before the game comes out, so then when the game comes out, it's already solved before everyone's actually played the game. Like, that should be the base take, though. Right? He didn't. I was talking about, okay, that's probably fair. I was actually focused more on the hardcore side of the drama, to be fair. I was thinking about the Twitter post and thinking about talking about that. Well, that'd be right, though. Like, I did kind of say it in this video earlier, but I guess I'll say it again for the sake of being fair. Yeah, I actually do think it would be better if no one had any early access at all. I would probably prefer that world. Like I said, it puts a lot of extra stress, all right, in terms of it, but it probably would make the game better in terms of overall enjoyment for everybody. So, yeah, that's fine. I'd be fine with it either way, but if they're going to dump the floodgates and all the content and careers to grow, rowing, and then, yeah, sure, I'm in there, too. That's kind of my, that's my feeling on the matter. Yes, I have an in-game advantage. Yes, I will claim my YouTube advantage. No, I will not claim any of my in-game advantage, because what I care about is YouTube, and I'm not doing hardcore anyway. So, if you wanted to have... He's saying it doesn't matter for the prize. I'm saying it's just bad in general. I'm saying even if the prize, like, the second I found out that all these fucking, like, try hot, sweaty, giga fucking theorycraft guys had me playing the shit out of the game, I immediately was like, my cock, my, okay, my cock-a-meter, like, say 10 out of 10 is on max high for a game. That's like Elden Ring. I'm like a max. Elden Ring, I'm like giga, max high. Okay. God, the thing that I fucking love about Quinn is he knows how to entertain. It is not easy to stand up there every day and basically be the equivalent of a stand-up comedian with no audience to get feedback other than just, you know, the Twitch spam and the same three letters over and over again. So, you know, people like him and like Erz and some of these other content creators that I watched on the occasion are inspirational in a way because they have so much energy and like passion when they make the content. And that's definitely what people respond to. You have to be real and have some energy and passion behind you. And I just find it hard to have that level of energy all the time. So I always, you know, I'm always impressed when I see guys like him. I watch some dog shit Q&A, right? Like, I watch a Q&A and they're like, shop, 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 battle pass, shop, 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 battle pass, battle pass, battle pass, battle pass. It slowly goes back and back and back. And my hype is like still, it's still probably like overall for D4. It's probably still like a 7 out of 10 hype meter. But like, it went from like a 7 out of 10 to like a 6.5. Maybe even less. It went to like a 6. After I found out all those motherfuckers, you know, playing the game. Oh, yeah, I did. I did say I would do 500 subs. I'm going to get really unbearable. Don't worry about it. I have a kind of a take on it. That's my opinion. But you're welcome to your own. With that being said, all videos further on this are going to be me just making guides, tips, etc. Because I've already got 11 videos made, ready to produce and put out there. The second BNDA is up. I love this guy, but I fucking hate that. Oh, I fucking hate that. Fair enough. Oh, no. I am not looking forward to this NDA day chat. This is video, guys. This is video. That was a good one. Oh. You know what? That's fair. I actually thought his take was pretty fair, to be honest. He was generous enough to send out some compliments. So I clapped back in the spots that I disagreed. But to be honest, I thought he gave me a pretty fair and balanced shake. The guy who was selected has a video to say, a Blizzard but Nium. Top. Top 10. And he linked off to the video and all that and gave me a like. So thanks. Shout out to Quinn. Thanks. Thanks. Então, eu gostava de terminar este vídeo. Já agora, todas as pessoas que chegaram até ao fim, vocês são os caras, não é? É por isso que eu faço este vídeo. São por causa de vocês. Não é por causa do clickbait. Não é por causa da treta. É por causa de vocês. Por causa das pessoas que chegam aqui ao fim. E se vocês chegaram aqui ao fim, vão nos comentários, por favor. Por favor. Sobrem-se-se uma vez. E digam, eu fui um dos caras. Escrevam só, eu fui um dos caras. Que é para eu saber quem são os caras que chegaram até ao fim. Porque vocês são... Cara, é por isso que eu não desisto de fazer conteúdo no YouTube. É por isso que eu fiz este vídeo. Porque há pessoas como vocês que aguentam até ao fim dos meus vídeos e realmente gostam de, tal como eu, bater ideias de jogos e de jogos que a gente gosta e perceber o que é que as outras pessoas pensam, mesmo que nós não concordemos. Porque eu posso não concordar, mas não quer dizer que eu não seja um cara inteligente que goste de pôr a minha cabeça a pensar e às vezes estou enganado e mudo de ideias. Então, esta conversa que o Queen falou deixou-me a pensar e eu gostava de saber o que é que vocês acham que é. Será que não seria melhor se não tivesse havido early exit? Porque agora toda a gente, ah, mas está mal, está errado. Mas, galera, mas pensem só. E se não houvesse? Se ninguém tivesse tido acesso antecipado? Seria melhor ou não? A nossa experiência de lançamento ia ser melhor ou não? É isso que eu gostava que vocês pensassem. Porque se não, então não há problema. Se sim, então nós não devíamos procurar ter a melhor experiência possível? Porque é o que o Queen estava dizendo, não é? Ele ficou lá o negócio e o deixou. Por quê? Porque ele sabe que em vez de ele estar a experimentar as coisas, descobriram... Na beta, na beta, quando o cara pegou lá aquele item único, estava detonando o necro, todo mundo foi correndo e lançando o vídeo. Galera, já não há nada disso agora. Porque o jogo ainda nem saiu e vocês já vão ver todos os vídeos na internet falando sobre todas as builds, dizendo... Tipo este que ele tem ali. Agora eu aqui não tenho. Mas tipo, porquê que o Rogue... Onde é que ele tem aqui? Porquê que o Rogue é o melhor... O Rogue é mesmo bom. Porquê? Este item é o melhor. A melhor build, o melhor starter, o melhor farmer. Cara, se isso vai ser jogado na internet agora, no dia 30, já não vai haver aquele negócio que vocês vão estar a jogar e dizer... Ah, descobri aqui o negócio. Porque tudo que vocês vão descobrir, vai haver um amigo vosso, vai haver um cara no stream, vai dizer... Pô, isso já está ali, eu vi isso lá no canal do cara. Isso não é no mirado. E o Queen, que é um dos caras que gosta dessas coisas, vai estar constantemente no chat. A galera, pô, Queen, faz assim, faz assado. Não tem nada a ver. Tem um negócio melhor. Ah, eu descobri aqui uma build. Está deletando... Oh, Queen, pô, essa build não tem nada a ver. O outro lá, o outro cara faz três meses mais de dano, pô, Queen. Você não sabe nada do negócio. E isso é horrível, né? Estraga a experiência. Galera, grande abraço. Se vocês gostaram do vídeo, like. Se não gostaram, mas chegaram até aqui, vocês são fodas ainda mesmo. E vemos aí no próximo vídeo. Abraço. Fui. 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 Obrigado.